No comando total, DJ Dudu Roig, o garotão de Maceió, não meta a cara, meu filho, E Tome, e Tome, o arrastão da região, não tem jeito, não, 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 não. DJ Dudu Putz O Garoto Show De Maceió O Garotão Que Está Estrachando A Concorrência O Camarada De Mil e Quinhentos Graus DJ Dudu Chora, Sapo DJ Dudu O Garotão De Mil e Quinhentos Graus O Garotão De Mil e Quinhentos Graus O Garotão De Mil e Quinhentos Graus O Garotão De Mil e Quinhentos Graus